Para esses jovens que trabalharam num dos maiores eventos esportivos já ocorridos no Brasil, a oportunidade foi mais que ganhar experiência. Jean Carlos, que o diga, ele participou do projeto Jovem Aprendiz de Desporto. A prática do curso foi durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 e agora recebeu o diploma de técnico na área do esporte. A importância de ter participado desse projeto para mim foi enorme, porque, assim, essa foi a minha primeira experiência de emprego e com certeza foi o emprego dos sonhos de muitas pessoas no mundo inteiro, entende? Com certeza foi como um sonho sendo realizado. No total, 378 jovens passaram pela mesma experiência de Jean Carlos. O grupo foi contratado recebendo salário e passou cerca de 400 horas focado entre a teoria e a prática desportiva. O programa teve 1.500 inscritos e 450 jovens foram selecionados. O objetivo foi criar mecanismos para a geração de empregos. Eu acho importante o governo estar incluindo a gente, para poder trabalhar com... incluiu, ter incluído a gente para trabalhar com as Olimpíadas. E eu acho que só tem a somar. Agora é aproveitar a experiência que eu tive na Rio 2016 e levá-la daqui para frente. Com o diploma na mão, todos agora são capacitados como auxiliares na organização de eventos esportivos. Então, que venham novas oportunidades. Agora no mercado de trabalho eu vou ter uma experiência de grande nível e grande qualificação, porque trabalhar nas Olimpíadas não é para qualquer um. Então, eu vou ter uma experiência de grande nível.